Olá, você está no Cosmic Effect, o primeiro canal sobre jogos clássicos, sobre videogames clássicos do YouTube brasileiro. Seja bem-vindo ao Perguntas Cósmicas, uma série em que a gente responde ou reflete com a turma lá do nosso Discord do Cosmic sobre questões, como meu amigo Felipe Oliveira, que levanta aqui uma muito interessante. Olá Eric e toda a comunidade do Cosmic Effect, acompanhe as suas lives sempre que posso e acho curioso o fato de você evitar ao máximo qualquer tipo de dica ou spoiler dos jogos que você está jogando. Eu particularmente acho que o uso de guia para passar de partes obrigatórias compromete e muito a experiência que um jogo pode proporcionar, mas não vejo problema se for usado para descobrir extras. Esse seu comportamento vem desde a infância? Nunca se importou em descobrir tudo o que um jogo pode oferecer? Qual era a sua reação quando um amigo chegava com aquela revista de detonado? Abraços e espero poder acompanhar o seu trabalho até 2100. Grande Felipe, obrigado Felipe, pelo carinho e pela viagem aqui. Então, o Filipão já conhece a turma que acompanha as livres do Cosmic, CFX Livre, tanto no YouTube quanto lá na Twitch, sabe como a gente joga e tal. Realmente é o meu perfil desde a infância, Felipe, respondendo já essa sua pergunta interessante. Essa não é exatamente a primeira, não é a primeira. Esse seu comportamento vem desde a infância? Que comportamento que ele cita? Que é jogar o jogo sem o spoiler, hoje a gente chama de spoiler, sem dicas. Sim, é desde a infância. Eu me lembro que acontecia o seguinte, eu me lembro que quando a gente sempre jogava com amigos, era comum jogar com amigos, ou em locadora, em grupo mesmo, mas é claro que a maior parte do tempo eu jogava em casa. E aí, a gente tinha um amigo lá com a gente. E eu lembro de situações em que o amigo conhecia o jogo que eu estava jogando e estava, é você compelido a mostrar que sabe sobre aquele jogo, você conhece aquele jogo, você está ali vendo uma pessoa jogar, eu jogando e o meu querido amigo que está ali no sofá do meu lado em 1989 ou 1991 e por acaso já jogou The Immortal do Mega antes de mim e por algum motivo ele zerou, quem sabe, ou pelo menos ele conhece bastante ali os puzzles, então ele me vendo ali descobrindo, ele fica compelido a contar, é um sentimento que muita gente tem. E eu já não gostava, quando um colega qualquer, qualquer situação dessa assim, que alguém está te dizendo como é para jogar, eu me incomodava. Bom, isso deve vir, eu comecei no Atari e aí, a maior parte do tempo também era jogando sozinho, mas de novo jogava, especialmente no Atari, com irmãos, ainda era uma coisa meio, o videogame estava iniciando, né, a sua jornada e era comum jogar em família e tal, ainda era uma novidade, mas logo logo eu me apossei do Atari assim, sabe, eu falei, peraí, acordava 5 da manhã, domingo e ia para o Atari na sala, ligar o jogo que eu aluguei naquele fim de semana, para tentar melhorar meu desempenho, eu gostava de jogar contra mim mesmo no Atari, então vamos lá, Apple Sea Quest, 100 mil pontos, não, dá para fazer 120 mil. Não me importa quanto meu colega faz, eu não me importava muito com a pontuação do meu colega, eu me importava com a minha pontuação, eu queria passar a minha pontuação, aí contra mim mesmo, isso no Atari realmente foi decisivo talvez, eu refletindo, né, essa minha pegada ali, no jogo de Atari, no jogo de Atari você costumava lutar pelo score, o maior score, nessa época realmente era importante aquele número, ninguém dá bola ao score no NES, na geração do NES e na geração do Master System, ninguém, eu não vejo, não vi ninguém anotando score em Master System, nem mesmo eu que vim do Atari, e quando eu digo vim do Atari, porque muita gente jogou Atari, não, eu conheci o Atari, eu até tive o Atari, meu pai teve o Atari, tem um cara mais novo, né, aí o pai teve o Atari, mas ele não mergulhou, ele não mergulhou no videogame, no acervo do videogame, não é o meu caso, o Atari realmente, eu joguei o Atari inteiro, eu mergulhei no acervo, eu fiquei fissurado pelo Atari, pelos jogos do Atari, estou dizendo isso, a pena, pra que você perceba, de que ficar fissurado no jogo de Atari é ficar fissurado em high score, é o high score, é aquele número que está ali em cima, você tem que aumentar ele, sabe, Spider Fighter, eu não lembro meus scores de Spider Fighter, mas eu adorava Spider Fighter, da Activision, e eu lutava pelo score, o jogo fica agressivo, ele fica rapidão, e eu lutava por aquele score ali, até em Hero, antes de fazer um milhão de pontos o jogo travar, porque Hero ele zera, né, alguns jogos da Activision tem esse comportamento de um milhão de pontos, como Hero, mas até eu fazer um milhão, certamente eu anotei, eu não lembro mais, mas certamente eu anotei os scores, ainda que Hero, é um caso a parte, é um ponto fora da curva no Atari, que ele provocava uma aventura, a sensação de estar vasculhando as minas em busca de salvar os mineiros, e aí você meio que desconectava um pouco do score, mas eu tenho vívida lembrança de ter anotado em algum momento, ó, um valor de score de Hero na minha caixa do Atari, eu não tenho caixa de Atari, queria ter, a caixa de videogame que eu mais queria ter, é a do Atari da Polivox, a caixa prateada do Atari da Polivox, porque foi o meu primeiro, né, e nessa caixa eu anotava scores, eu e meu irmão, meu irmão também anotava, acho que até mais ele do que eu, anotava scores de jogos na caixa, então a caixa estava repleta de caneta, né, de escrito, e é, com anotação, né, de enduro, etc, o score, então essa luta contra o próprio score, lá no Atari, é, eu, 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 eu gostava, é, eu gostava, aí veio o, o Master, né, no fliperama, eu jogava fliperama também, mas no fliperama era tudo muito rápido, né, fliperama, tudo muito rápido, e especialmente nessa época do Atari, que eu era bem pequeno, aí era complicado no fliperama, então, atingi um high score no fliperama, já atingi, claro, e era massa, assim, porque, pô, fica lá, né, fica lá o dia todo, né, fica só durante o dia, né, e aí, era massa, né, só que aí foi mais tarde que eu vivi isso, num fliperama, onde eu já era adolescente, um fliperama é de bairro, quem viveu no fliperama sabe como é que é um fliperama que você vai todo dia, né, você cria cultura com aquele, com a turma daquele fliperama, com as máquinas, e aí, aí você gosta de deixar seu score lá, sabe, ERI, ou EJF, eu usava, né, ERI, de Eric, né, e EJF, né, que as minhas iniciais. Voltando, ó, vou ser mais específico pra a coisa dos, aqui, ó, você comenta, deixa eu comentar o que você comenta, eu, você Felipe, eu particularmente acho que uso de guia pra passar de partes obrigatórias, Achei interessante você falar isso, compromete a experiência de um jogo, é, eu concordo absolutamente, né, com você. Um jogo, ele tem regras, a gente não pode esquecer disso, é um fato, o jogo, ele tem regras, o jogo é uma proposta, é uma coisa propositiva, não é uma obrigação, obrigação é o seu trabalho, etc e tal, né, o jogo, ele não é uma obrigação, ele é uma proposição, lembre sempre disso, é uma coisa propositiva, você, alguém propõe regras, dentro dessas regras, você tem que jogar dentro dessas regras, você tem que, é básico, é obrigatório, você tem que respeitar aquelas regras, você pode até empenar as regras, no jogo eletrônico, e em qualquer outro jogo, você pode empenar, veja a palavra que eu estou usando, empenar, mas você não pode burlar, você não pode trapacear, o que é esse não pode, o que é esse não pode, é a proposta do que é um jogo, essa é a lembrança, é uma questão, estou convidando vocês, você Felipe e todo mundo a reflexão, lembrando, o jogo de xadrez, pega o jogo de xadrez, é uma proposta, alguém, eu não sei quem, propôs aquelas pedras, existem as regras, né, que são, cada pedra tem um movimento diferente, para quem não conhece xadrez, é, acho que muita gente não jogou xadrez, né, cada peça do xadrez, lá, o rei, a rainha, o bispo, eles se movem diferente, no tabuleiro, é, essa, alguém propôs isso em algum momento da história, veja que o xadrez até hoje, é uma coisa muito, né, é um jogo muito importante, né, e alguém propôs essas regras, você, para jogar xadrez, xadrez, tem que ser nas regras que foi proposto, você não pode adulterar essas regras, se não, não é xadrez, e é a mesma coisa, se você quer jogar enemy, você tem que jogar nas regras que o autor deste jogo, é um jogo, propôs, os jogos eletrônicos, eles são várias regras, várias proposições, mas lembra, proposição, alguém só propõe, não te obriga, apenas propõe, ó, eu proponho essas regras, você quer, quer experimentar a minha proposta de regras, como alguém experimentou jogar xadrez um dia, né, e se apaixonou, tem gente que se apaixonou pelo xadrez, tem gente que acha que não gostou do xadrez, porque é uma proposta, não é uma obrigação, então, essa proposta, é a maneira, se você seguir, ou melhor, se você respeitar, vamos usar essa palavra mesmo, se você respeitar essa proposta do propositor das regras, que seria o criador de um determinado jogo, se você respeitar essas regras, você vai estar se comunicando, de certa maneira, com a pessoa que propôs o jogo, existe uma comunicação aí, você se conecta com a pessoa que criou o jogo, mas é, que os jogos são produtos da indústria do entretenimento, são feitos por pessoas, né, não esqueçam, continuam sendo, até hoje, até cyberpunk, né, é feito por pessoas, God of War, Ragnarok, é feito por pessoas ainda, ainda é, ainda são seres humanos, você se conecta de alguma maneira, claro, são várias pessoas, né, pô, desde sempre, até jogos são, até o Atari tinha jogo que era feito por mais de uma pessoa, mesmo no Atari, então, você, mas você se conecta com pessoas, através das regras do jogo, se você burlar as regras, né, se você, por exemplo, como você coloca aqui, usar um guia, o que é usar um guia, né, é você, é, se prestar a não jogar o jogo que você está jogando, que interessante, ué, mas, eu estou jogando, Eric, só que com guia, não, nesse momento, quando você está com guia, você não está mais jogando, você não está mais nas regras, você não está mais quebrando, descobrindo as regras, ou jogando dentro das regras, que é o, é o importante, e veja, isso é crítico, é crítico para que o jogo, o jogo eletrônico, né, que é o nosso assunto, aconteça para o jogador, plenamente, é, de novo, que você se conecte com o criador daquele jogo, esse é um, esse é, esse é um objetivo, né, eu não sei quem criou o xadrez de novo, mas, quem gosta do xadrez, você está entendendo, quem gosta, tem gente, deve ter alguém que adora xadrez, não deve ter alguém? deve ter, pô, adoro esse jogo, se, se você disser, pô, você adora xadrez, ó, e, é, é, fui eu que criei, eu, Eric, exemplo, fui eu que criei o xadrez, aí, pô, foi você, o cara, pô, deixa eu te dar um abraço, que legal, entende? Ele se conectou comigo, através da, é, do jogo que eu criei, eu não sou criador de jogos, mas isso é o que acontece, a gente se conecta, como eu me conectei com esse jogo, com, com, com esse jogo, ó, Cristal, me conectei com esse jogo, me conectei com Kiberty, não sei quem fez, mas, me conectei com, ou, ou, se me conectei com Defender, R-Type, ah, ó, me conectei com Veritex, muito, muito, ó, Space Harrier, aqui, não sei se está dando pra ver, Halo, me conectei bastante com Halo, Halo, Falius, bastante, Dead Space, incrível Dead Space, me conectei com o Halo. Watering cycle initiated. Mas aí você segue, dizendo que não vê problema, usar o guia, se for, usado para descobrir extras do jogo, você botou extras nesse aspas, ficou bem claro, o que você quis dizer, que seria o seguinte, né, por exemplo, depois do cara zerar o jogo, aí você vai lá e vê os guias, vê o guia, vê, e daí descobre os extras, aí você botou entre aspas, porque, é, esses extras, eles não fizeram parte do seu jogo, a sua aventura, e aí agora vem um pouco do jogo de aventura, que surgiram mais depois do Atari, é verdade, é verdade, mas depois do Atari isso aconteceu. Então, a gente vai colocar aqui, a partir do NES e do Master System, mais até do que no Fliperama, por conta das questões do jogo de azar, né, que é o Fliperama, que tem esse elemento, né, se concentrar no NES e no Master System e nos microcomputadores, que continham jogos, que tinham jogos, nessa fase, que é os anos 80, né, a aventura começou, jogos de aventura, grandes aventuras, jogos de aventura, em geral, de vários gêneros, mas jogos de aventura, eu estou usando, né, uma aventura bem genérica, porque todos nós compreendemos onde eu quero chegar, nesse tipo de jogo, nesse jogo tem, normalmente, jogo de aventura, tem extra, como você colocou, tem algo que você não descobriu, você jogou todo, zerou, né, viu o final, viu os créditos, mas tem alguma coisa que você não descobriu, fica lá, e ficou lá. Aí você depois zerar, vai lá ver o guia, como você, Filipe, faz isso. Mas, ao mesmo tempo, você enfatizou, né, que é a parte obrigatória, como você bem colocou, eu entendi, a parte obrigatória do jogo, né, que seria, a gente pode imaginar, a campanha padrão do jogo, digamos assim, aí você já considera que, para você, né, trapacear, que é uma outra palavra para olhar o guia, aí, pô, mas é trapaça, né, muito pesada essa palavra? Não, é uma trapaça. Por que uma trapaça? Não é uma trapaça que vai lhe prender, você não vai prender. É isso, de novo, o jogo é uma proposta, não é uma obrigação, é uma proposta, é entretenimento. Então, é uma proposta, apenas isso. Você pode trapacear, você pode fazer o que você quiser. Não se trata do que você tem de fazer. Se trata do que é o jogo, o que é o jogo. Estou bem filosófico, né, indo no princípio da questão. E aí, quando você trapaceia, sim, olhar o guia é trapacear, né, é fato. Por quê? Porque aí você jogou fora das regras. Você saiu da proposta. O autor do jogo, eu já conversei com o autor de jogo, o autor do jogo, ele quer ver você descobrir, pô. É por isso que ele coloca os segredos ou as dificuldades. A coisa mais simples, ele quer ver você detectando o padrão do chefe. Lembre-se quando você fica fera em um determinado chefe, e o chefe fica fácil. Mas a primeira vez aquele chefe foi impossível. Pô, a gente pode usar um exemplo moderno aí, fácil, né. A From Software. Especialista, né, o Miyazaki é um gênio, ele e o time dele, né, de criar padrões incríveis, espetaculares em três dimensões. Pelo menos na minha visão. Para jogos de aventura. Tem chefes em... Nesses jogos da From Software, tem que são incontáveis. São batalhas incríveis, espetaculares. E de alto nível de desafio. É difícil até se você usar um guia, né. Por conta da execução, é um jogo de ação, né. Então a execução, mesmo você sabendo o que fazer, a execução ainda assim vai ser difícil. Mas você vai quebrar um grande, uma grande, uma magnífica etapa do seu próprio entretenimento. Que é você mesmo identificar o padrão de combate para matar aquele chefe. Você mesmo, né. Você sozinho. É isso que Miyazaki quer. É isso que todos os criadores desse jogo de aventura querem. Querem que cada um, né, se entretenha com o desafio. Todo jogo é um desafio. Fato isso também, né. Muito simples, né. É um jogo, né, isso. É sempre um desafio. É um desafio para o jogador. Quando você trapaceia, você coloca esse desafio um pouco de lado, né. Você spoila, na palavra do inglês aí, do spoiler, você spoila o seu próprio entretenimento. Você fez esse comentário bem interessante depois. Qual era a sua reação quando um amiguinho, um amigo, né, chegava com aquela revista do detonado. Eu até, o detonado, a palavra detonado. Eu sempre tive uma aversão a essa palavra. Deixa eu explicar por quê. A fase que as revistas tinham detonados é no início das primeiras revistas nacionais de videogame, né, que são a Ação Games e a Videogame. Depois eu ia a Super Game, né. Essas duas, principalmente, elas não usavam essa palavra ainda, né. Surgiu depois detonado, né. Na Ação Games, a Videogame era dicas, mapas. Eu lembro que a Ação Games usava muito Super Mapas. Coisas assim. A palavra detonado tem uma pequena, sabe aquela coisa psicológica, né. Detonado, detonado. Porque foi depois. É muita revista naquela fase, na fase que eu percebo, assim, final da quarta geração, quinta, né. Aí tinha as revistas de detonado. Acho que a revista até é capaz de ter uma revista só detonado. Detonado. Só detonado. Acho que teve alguma, né. Detonado. E não, é. Você citou uma situação interessante. Seria um amigo chegar debaixo do braço, assim, em casa lá com a revista, né. Com um detonado de não, vamos jogar aqui. Vamos jogar Phantasy Star aqui. Eu tô com um detonado de Phantasy Star. Não! Por exemplo, aí eu citei Phantasy Star. No meu caso, eu tive o Master, né. Eu não tinha o Phantom. Então, é. Phantasy Star foi o primeiro RPG gigante que eu joguei. Ele é gigante. Ele é gigante. Um jogo gigante. Até hoje. E aí, eu zerei ele em inglês, né. O que por si só era um desafio na época por conta do aprendizado. Eu devo ter jogado ele em 90, né. Não tinha lançado ainda no Brasil, né. Então, eu tinha acesso a uma locadora que importava vários cartuchos. Tive essa sorte. E aí, eu joguei cartuchos importados de Master System. já que nem tinha pirata de Master System. Lembre-se disso. A sessão da locadora era lotada de jogo de Phantom System que era como eu conhecia na época, né. Jogo de Phantom porque um colega meu tinha Phantom. E jogo de Master System. A sessão de Phantom era maior, né. E tinha um monte de cartuchos pirata, né. A sessão de Master não, né. Porque não tinha cartuchos pirata de Master. Mas essa locadora trazia importado. Então, caiu o Phantom System no meu colo. Eu fiquei fascinado e zerei. Foi uma luta. Muitas locações, né. E eu fiz mapa, né. Eu lembro de ter feito mapa. Eu tive só acesso ao manual do jogo em inglês. Que eu acho que não tinha muita coisa. Não lembro mais. E essa experiência eu vou carregar comigo pra sempre. Por conta de ter vencido. Nem que eu quisesse na época tinha acesso a alguma informação algum guia ou detonado de Phantasy Star. Então, por exemplo, os mapas, as dungeons são pedreira de Phantasy Star. Vai jogar. Não sei se Felipe jogou. Mas quem nunca jogou Phantasy Star vai jogar um do mapa. Pauleira. As dungeons são pauleiras. Você vai se perder. Eu desenhei mapa, né. Que eu não gosto muito mas desenhei porque o jogo foi me compelindo ali a vencer. Bom, o que eu quero dizer é que se eu tivesse trapaceado em Phantasy Star nada disso. Essa memória não estaria comigo. De jeito e maneira. De jeito e maneira. essa emoção essas aventuras seriam totalmente desabar em qualidade. Desabar em qualidade. Por exemplo, eu nunca vou esquecer do dia em que eu numa dungeon lá eu ficava caindo. Você vai andando na dungeon e você cai. Pum! Você desce para o andar de baixo. Do nada assim. Você vai andando e pum! Ele desce. O personagem desce na dungeon. Eu nunca vou esquecer do dia que eu descobri que tinha uma magia chamada Trap do Meow que é o gatinho. Trap! Aí você usa essa magia eu acho que talvez o Monó explicasse eu não lembro mais. Trap! 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 Aí tinha trap Aí você chegava naquele lugar que você caía Já anotei no mapa Aí chegou na frente, no ponto da dungeon Aí você usava trap, né? A magia trap Aí desarmava, era uma armadilha Desarmava a armadilha Aí você passava Porra Sabe? Eu vivendo isso em 90 Eu tinha 12 anos Era assim, mágico Era assim, meu Deus Eu devo ter gritado em casa e ninguém entendeu nada De felicidade ali Por ter passado por aquilo Então essas aventuras Isso eu tô falando É um milhão Eu vivo isso até hoje Essa é a questão Em 1990 Eu vivo isso em 2023 Eu vivo isso Igualzinho E aí eu vou dar um exemplo Final, até interessante Eu não costumo rejogar muito Os jogos Mas o Vermilho Eu deixei até aqui O Vermilho é um jogo de coração É um RPG de Mega E eu joguei com a turma agora Ao vivo Não sei se Felipe viu Agora É bem recente Joguei até o final de novo Só que eu já joguei ele muitas vezes Eu conheço ele Cabo a rabo Eu sou um bom jogador desse jogo E eu tenho isso aqui Que é o HintBook Que acompanhava o jogo Um HintBook E nesse HintBook Tem os mapas Tem os mapas Só que os mapas Não tem a posição dos itens Nos mapas E aí eu mesmo Há muitos anos atrás Coloquei Eu tinha esse HintBook Aí eu fui Já tinha jogado o jogo várias vezes Aí eu fui mapeando Cada posição Cada item que eu descobria E tá aqui No meu mapa Escrito de caneta E aí Estava eu jogando com a turma Cheguei na última cidade do jogo E encontrei um item secreto Agora Agora em pleno 2023 Em vermelho Foi o máximo pra mim Poxa que legal Encontrei um item secreto Ainda tem outros itens Até soube Que tem outros itens Secretos no jogo Mas encontrei um Que parece que não tá documentado Não tenho certeza Eu mesmo ainda não olhei Mas uma das pessoas Que estava na live Deu uma checada E não achou É uma erva Uma erva item de life Recuperar HP É uma erva até infinita Inclusive Uma coisa até estranha no jogo Eu nunca vi nenhuma posição No vermelho Que você pode pegar Um mesmo item infinitamente E aí existe Achei isso Aparentemente Eu me lembro que olharam rápido E disseram Parece que não tem na internet Essa informação Porque claro Vermelho não é um jogo Muito popular e tal É só por isso que não tem Entendeu? Mas olha que interessante Como eu continuo jogando Mesmo um jogo que eu conheço Continuo jogando Ó A turma lembra Que tava vendo a live Eu tenho os mapas Todos aqui né Com meu Meu mapeamento De itens Mesmo assim Eu tava Joguei essa partida Com a turma aí Levou umas Três semanas Até zerar Até zerar É um RPG né Sem olhar o meu próprio Hintbook O meu próprio mapa Os meus próprios mapas Aproveitando e Me divertindo de novo Com o labirinto Eu gosto de labirinto Então eu mesmo Então eu mesmo não tava usando O que eu mesmo Mapei né No passado Pra justamente Extrair mais entretenimento Do próprio jogo E extrair Sem dúvida Ainda mais jogando Com vocês Aí foi maravilhoso Maravilhoso Jogar um jogo do coração Com amigos Que são vocês É fantástico Isso é fantástico Tenho feito isso É De vez em quando Assim E quero fazer mais Até viu turma Jogar alguns jogos Do meu coração Não pra Necessariamente Mostrar o jogo Pra vocês Mas pra gente ter Essa troca E claro Algumas pessoas descobrem Por exemplo O próprio Vermilho Eu acho o Vermilho Um RPG Sensacional Pra mim né Claro É pessoal A relação pessoal Com o jogo Pra mim ele é maravilhoso Algumas pessoas Vendo a partida Também né Curtiram assim E tal Acharam o jogo Interessante E tal As músicas E o jogo mesmo O próprio RPG História E tal É massa Se você insistir Zaneto Vira uma grande aventura Aí Danilo Sua música Danilo Ó Quando você chega A primeira vez Aí Aito Vocês estão vendo O contexto do jogo Seja o Pior que é só isso Pior que é só isso Eu perdi tempo Não tenho o que fazer Só ouvir a música Zoranda por aqui Eu não lembrava de sonar Aí Danilo Exatamente Seu PSR E aí É Cfx anda Cfx mesmo né Que o personal Anda sobre o azar Não lembrar disso Não lembra disso Eu nunca tinha visto aqui Que besteira né Mas Aí dá vontade De dar um SICK Dá um SICK Se tiver Que presente Essa aí Bairon Essa aí A de marco Impacto Que inútil Erva aqui É o item que restaura Menor Life Rapaz Que legal Deixa eu tirar uma foto aqui Segredinho em vermelho Será que tá no GameFAQ? Então pra mim Isso dá um certo Dá um prazer né Claro Você poder compartilhar Uma coisa que é de coração Especialmente um jogo Que não é Muito famoso né Como foi o caso aqui ó Não precisa nem dizer O Enemy aí Que é um jogo Recentíssimo pra mim né E Foi sem palavras Compartilhar Descoberta por esse jogo Com todos vocês Foi assim Supimpa Então É por isso que eu continuo Enfatizando Eu jogo Como eu digo Eu jogo igualzinho Joga batalha Quando eu comecei esse lance Foi na infância Como foi respondendo Respondendo aquela sua pergunta Se esse comportamento Tinha vindo da infância Veio E aí eu Mantenho E talvez Refletindo Talvez seja por isso Com relação ao que é o jogo Ou pelo menos O que é É O que é o jogo O que é o jogo E de novo O jogo não é uma obrigação O jogo é uma proposta De alguém Alguém Um ser humano Não é Não é uma máquina Que faz um jogo Máquinas não fazem jogos Máquinas executam jogos Mas não fazem Não produzem O jogo é uma Interação humana Que você tem Humana E por isso Ela é artística Extremamente artística Ou seja Variável Flutuante Você tem Os artistas Criadores de jogos Eles podem definir Regras Cada jogo tem uma regra Cada jogo tem uma regra Diferente Olha só Antes só tinha xadrez Damas Ludo Não é isso Agora você tem Final Fantasy 7 Que tem uma regra Shining the Darkness Tem outra regra Crystallis tem outra regra Dead Space tem outra regra Defender tem outra regra Shinobi tem outra regra Beta and Kytos Do Game Kier Tem outra regra Bayonetta Outra regra Cada jogo tem uma regra Mass Effect Tem outra regra Não é isso Então É Cada regra Definida Por um ser humano Você se conecta Com aquele ser humano Com aquela alma Através das regras Do jogo Eu acho Isso Algo fascinante E não quero Perder Não quero perder O prazer De poder passar por isso Com cada jogo E aí por isso É Por isso Estava racionalizando Seria por isso Que Que eu vou sempre jogar Como jogo desde pequeno Cada um Joga Descobrindo O jogo Descobrindo a regra E não repetindo O que outra pessoa Descobriu Você fizer o uso Do guia Vai estar repetindo Uma pessoa descobriu Aí você vai Ele teve o prazer Quem escreveu o guia Teve muito prazer Porque estudou o jogo Etc Descobriu tudo Ele teve um prazer Que ele Chega pra você Eu adorei Tome aqui E Repita O que eu fiz Repita Como eu fiz Mas você vai lá E repete As ações Que outra pessoa Descobriu E não você E aí você Exclui Uma boa parte Do prazer Certamente Da sua Da sua aventura Do prazer Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, e uma perguntinha extra do velho Henrique Beira, ele sempre gosta de polemizar, então ele botou aqui, Eric, se zerar Sword of Vermilion sem ter pego a tal espada do título do jogo, vale? Esse Beira, rapaz, esse Beira Ó, a espada, deve ser essa aqui que tá na capa, né? Deve ser essa, né? Tá aqui, o cavalo não existe Não existe esse cavalo no jogo inteiro Tanto na caixa, essa é a caixa americana, quanto na caixa japonesa, que é outra arte, também tem um cavalo lá O cavalo não existe, não existe nenhum cavalo nesse jogo Ou a gente não encontrou Mas a espada, Beira, a gente encontrou Mas a primeira vez que eu zerei Vermilion, não, eu não encontrei a espada de Vermilion E eu não me lembro de ter percebido isso, sabe? Deve ter zerado em 91, 92 Eu não me lembro de ter percebido na história, né? Que você não pegou a espada de Vermilion Não dá muita bola pra isso, lá, quando você joga ali pelas primeiras vezes, né? E aí, isso acabou, aproveitando Acabou tornando a coisa muito interessante nas partidas posteriores de Vermilion Porque eu fiquei muito atraído por esse jogo, aí joguei ele várias vezes na época Sempre que podia Costumeiramente no fim de ano Aí passei a jogar E aí Existe uma quest muito Uma quest alternativa Ou, né? Alternativa, né? Ou opcional, digamos assim Nele Que é a que você obtém a espada de Vermilion Que dá título ao jogo, né? É uma quest muito interessante Então, quem tava nas lives lá, viu, né? A gente fez isso daí E, inclusive, quando eu apresentei esses acontecimentos Eu apresentei sem dizer o que ia acontecer Porque é um acontecimento que acontece no meio do jogo E só no final as coisas se conectam, né? Só no final você consegue a espada de Vermilion, né? Aí, esse é o vendedor que me roubou tudo Me roubou o dinheiro Me roubou todas as espadas E me deu uma espada horrorosa E mandou Vai embora, vai embora Todo agressivo Me foi dito, então Que alguém que me parecia ser um inimigo Na verdade é um grande amigo Vamos falar com ele Finalmente eu posso explicar minhas ações Eu peguei sua espada Suas espadas, até E seu dinheiro Seu ouro Porque assim eu poderia criar This world of Vermilion E esse é o clímax, então Numa lojinha E eu vou tirar aqui no Instagram Isso foi fascinante Foi também inesquecível E aconteceu, é claro Aqui nas lives que a gente jogou o Vermilion Porque eu já conhecia Mas é possível que um jogador de primeira viagem Nunca veja a espada de Vermilion Não é citado Inclusive Nunca seja citado Su world of Vermilion no jogo Você até Possa imaginar que é um item Que você não encontrou apenas E o jogo deixa pra lá Mas não, é o título Do jogo Ainda assim O jogo não gira em torno Dessa espada De Vermilion O jogo gira em torno De uma história Familiar Medieval De Amizade Mas aí o título Dá essa Desatenção Acho interessante Mas tudo isso você só conecta Quando você joga O jogo todo Mas vale sim Vale 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 zerar Sem a Vermilion Ela é a espada mais forte Do jogo Mas é apenas por uma margem pequena Com relação a segunda espada mais forte Que você pode encontrar normalmente Comprar em loja No final do jogo Nas lojas mais caras Então a Vermilion Não é um Não é um item essencial Pra zerar E aí vale O que vale É você Eu não posso dizer Eu fui rude com você Por causa dos espiões de Cartagena Que eles poderiam Suspeitar Então foi isso Interessante Aqui está Here is the sword of Vermilion A arma mais poderosa do mundo Use é sabiamente Meu príncipe Eu fiz o meu melhor O resto É com você Vamos ver aqui Strength 1039 Com a Vermilion Andrade Sword of Vermilion 1059 Mas é a mais forte Tem uma coisa meio Star Wars Em Vermilion Sabe o retorno de Jedi No Brasil No Brasil O filme The Return of the Jedi Jedi O retorno de Jedi Foi traduzido assim Foi localizado assim Tanto que a gente Eu mesmo Estou acostumado a falar Retorno de Jedi E aí parece até Quando você fala Retorno de Jedi Na época Parecia que estava Retornando de um planeta Retorno de Jedi Mas é o retorno Mas é o retorno do Of the Jedi É o retorno do Jedi No filme Todo mundo sabe A essa altura Que é o retorno Justamente o retorno De Darth Vader Na King Skywalker Skywalker Para o lado Bom da força O lado da luz Da força Esse é o retorno Que o filme Se refere O retorno do Jedi O Jedi é justamente Vader Que retorna Volta a ser um Jedi No final do filme Spoiler né E De certa maneira Muito Não é a mesma coisa Mas é Nessa linha também Que acontece em Vermelho Quem estava lá Viu Quem estava lá Viu Tsarkon We are coming for you Aí Desce a espada Finalmente você chegou Meu filho Finally You've called my song Eu chamo você assim Porque eu sou seu padrasto Lembram que no caminho pra cá A gente O jogo não fala Sobre a mãe No caminho pra cá Foi dito Foi primeiro Chegando perto Aqui desse filme Foi falado Sua mãe Alguma coisa Da sua mãe Sua mãe Um indício De que ela está viva Porque assumiu-se Que ela estava morta Já que a cidade Foi toda destruída Na cidade Que ela morava Junto com o pai Então ó Te chamo assim Porque eu sou seu padrasto Porra Isso eu não sou Nada bem Sua mãe agora É minha esposa Junte seus anéis Com o meu É massa isso E você pode Ruler o mundo Aí é aquele lance Meio Do império mesmo Join me Join me And we'll rule the galaxy Together As father And son No Exato No Isso vai Quebrar o coraçãozinho De sua mãe Ó Ele Ele está então Ele casou Com a minha mãe Com a minha mãe Isso vai quebrar Vai quebrar o coração De sua mãe Ela Nos ama tanto Por que não Juntar a família Por favor Reconsidere Não Depois a gente volta Aqui Se for o caso Everybody wants to rule the world Então Vou dar não Então Um de nós Vai morrer agora E aí É Aí Tá vendo Ele conjura Tem que ser um Um spam É infinito Esses esqueletos Tem que chegar lá Perdendo life mesmo Uma hora que ele Aí 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 Aí, aí É claro, né? Diga! Diga!